Fala galera do canal da Classify Carros, olha o carro que está entrando agora através do Direct para você que está buscando aquele hatch popular para o dia a dia essa daqui é o Hyundai HB20 Unique 1.0 ano 2019 para você que está buscando um hatch completo isso daqui é uma boa opção, hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes dele para vocês então se você já está interessado, aproveita, corre lá no nosso site e dá uma olhadinha no preço é classifycarros.com.br lá você também pode simular o seu financiamento, ver mais fotos, enviar uma proposta para o dono do carro caso restou alguma dúvida, nosso WhatsApp vai estar aqui na descrição desse vídeo e caso você tenha um carro na troca ou precise fazer o financiamento a loja te auxiliará pegando seu carro na troca e financiando o restante em parcelas que cabem no seu bolso sem mais delongas, vamos estar falando um pouco mais dessa versão aqui motor 1.0 bem econômico com 80 cavalos, câmbio manual de 5 velocidades, detalhes aqui ó na parte do farol, rodas de ferro com calotas que estão no aro 14 a chave é essa daqui com travamento das portas vou estar abrindo aqui mostrando tudo o interior os bancos em tecido, regulagem de altura, os vidros dianteiros elétricos, travamento das portas aqui na parte de dentro aqui a gente vai ter ó comandos no volante o carro está apenas com 63 mil quilômetros rodados muito bem conservado direção elétrica aqui no volante detalhes aqui ó do rádio dele que possui conexão bluetooth na parte de baixo a gente vai ter o controle do ar-condicionado entrada P2 USB e 12 volts aqui a gente vai ter câmbio manual de 5 velocidades freio de mão dois porta-copos cinto de segurança com regulagem de altura iluminação na parte superior e quebra-sol com espelho uma ótima opção de carro para o dia a dia para você que está buscando um veículo bem econômico passando agora para os bancos de trás a gente vai ver todo o espaço interno que eles oferecem aqui a gente vai ter vidro na manivela alto-falante na porta encosto de cabeça para dois ocupantes cinto de três pontas nas laterais e lombar na parte do meio que a gente vai ter isofix para fixação das cadeirinhas é um carro aí que comporta tranquilamente bem confortável quatro pessoas mas consegue levar um quinto ocupante aqui no meio sem problemas e passando agora para a parte traseira dele que a gente vai ter sensor de estacionamento traseiro câmera de ré também que vai sair lá no retrovisor e olha todo esse visual aqui da parte de trás um porta-malas que comporta mais de 300 litros vamos estar fazendo a abertura dele mostrando tudo o espaço interno um bom espaço para o veículo dessa categoria aqui a gente vai ter o estepe do veículo a câmera não está focando porque a gente vai ter o estepe do veículo bem conservado e todo esse espaço de porta-malas então se você está buscando um carro nessa categoria já aproveita corre lá em nosso site classificarros.com.br lá você vai estar vendo o preço simulando o seu financiamento enviando uma proposta que vai diretamente ao dono desse carro bom esta é a Classificarros em Campinas na rua Carolina Florenci número 410 negociando veículos e fazendo amigos e fazendo amigos e fazendo amigos e fazendo amigos e fazendo amigos